O que que é? Barra, barra, peraí, ela virou. Tentando, comendo. Pasta grande. Controle, remoção. Sala de estar. Sala de estar. Sala de estar. Comendo na sala? Comendo na sala. Comendo na sala. Comendo na sala. Sala de estar. Sala de estar. Sala de estar. Peixe. Tubula. Pereira. Procurando. Procurando mesmo. Salvador. Herói. Salvador. Deus salvador. É o salvador. É o diabo. Salvador. Pai salvador. Salvador Dalila. Pai de todos. Criador. 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 Criador é Deus. Deus. Cosmos. o... O que o senhor é? Big bang. Explodando ele. Teoria do Big bang. Criação. Criação. Teoria da biogéne. Criamation. Fassou. 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 Fassou, sumeroso. Fassou? O que é que é que é que é o futebol? Futebol? Futebol. Gota de chuva? É... Chuvendo. Chuva! Chuva! Ai! Não! Não. Não. Não falei de alguém. Já! Capinato. Copado. Copado! Cobra! Fazer ele! Escrevendo, inteligente. Agronomia. 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 Agronomia não é a escrita não, agronomia não é agronomia. Agronomia. Engenheiro civil, engenheiro agropecuário. Escrevendo. Escrevendo. Quatro. Lousa. Quadro. Quadro negro. Giz. Nápis. Escrever. Escrever. Canetinha. Difícil. Serular. 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 Digitar. Olha que o tempo está acabando. Ai meu Deus. Que negócio de criança. Lousa. Lousa. Não é difícil. Desenho em quadrinhos. Lousa. Você vai cair cara. Relógio. Hora, relógio, relógio. Dormir. Múmia. Meia noite. Zumbi. É filme. Deve ser filme. Deve ser filme. Relógio. Relógio. Hora. Hora. Hora de dormir. Hora do espanto. Hora do terror. Assusto. Hora do medo. Hora do medo. Hora do medo. Acabou. Acabou. Ai que que é? A hora de entrar dentro. Inspirar. Nariz palhaço. Nariz palhaço. 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 Palhaçada. Circo. É. 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 É.